Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou o André Ponte, sou do site Coluna da TV, sejam sempre muito bem-vindos e olha só gente, no vídeo de hoje teremos informações, previsões aí trazidas pela sensitiva Erika Dias, pois bem, que vocês já conhecem aqui do canal, faz muito sucesso, enfim, sempre nos traz previsões, informações do mundo espiritual, tudo ela traz pra gente, né, e o pessoal gosta muito. Vamos acompanhar então as informações, as previsões de hoje e ouvir, na verdade, o que ela tem pra nos dizer, tá? Você tá curioso pra saber, né? Eu já sei, eu também tô, então vamos saber juntos? Vamos saber juntos, então roda o vídeo aí com as informações da sensitiva Erika Dias. Olá pessoas, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar de Luciano Camargo. Veio umas pessoas me perguntar sobre a vida dele, sobre ele, então eu recebi uma mensagem e essa mensagem dizia que pra ele tomar cuidado com os atalhos que a vida escura está te trazendo. Cuidado com os espíritos obsessores, cuidado com certas palavras, cuidado com certas atitudes. Haverá uma batalha a verdade contra mentira e também uma batalha espiritual quando eu recebo uma mensagem, eu tenho que passar, né, então eu recebo essa mensagem de uma senhora de uma senhora ela diz pra mim um número 28 e um número 13 tá? Eu não sei o que significa pra mim não significa nada deve significar pra você ou pra tua família mostra também algo que você guardou com você de alguém que já morreu, que já faleceu um chapéu uma corrente algo desse tipo tá bom? Ela menciona dois nomes Cleide e Josefa Cleide e Josefa ela é uma senhora de cabelo curto, branco rosto redondo rosto redondo usava óculos quando estava em vida teve algo relacionado a câncer a uma doença porque ela me mostra algo nas pernas ela é magra e diz pra você tomar cuidado com atalhos mentiras desonestidade eu não tô nem jogando, tá? algo relacionado a mentira a desonestidade uma pessoa na família está muito doente ela me diz isso ela disse que passará na sua casa Luciano um papel branco passará na sua casa um papel branco é um papel de justiça um papel relacionado a documento e tem um outro relacionado a dinheiro é o que ela tá me falando tem um envelope branco escrito com umas letras vermelhas pelo que ela me mostra dentro tem tipo uma carteira uma carteira de como se fosse uma carteira de trabalho tá? é algo desse tipo esse papel e mostra algo relacionado a uma escritura aí ela faz assim que é dinheiro ela faz assim é algo relacionado a dinheiro trazendo pra você algo relacionado a dinheiro ela estica a mão como se estivesse vendendo alguma coisa assim e diz pra você em três meses cuidado com o cavalo cuidado com a altura em três meses cuidado com a altura cavalo e algo relacionado a trator algo relacionado a a a coisas perigosas tá? ela se despede eu ia até jogar pra ver ela se despede agradece e pede pra você ficar atento como a coruja é atenta e a raposa também são as duas as duas coisas que ela me falou peça pra ele ficar atento com coruja e com raposa aí ela foi embora tá? eu ia jogar né pessoas mas eu recebi essa mensagem tá bom? um beijo a todos vocês e até mais tchau então vocês conferiram as informações trazidas pela Sensitiva RK Dias comenta aqui embaixo o que você achou deixa seu comentário a sua opinião que eu quero saber também fico por aqui meu instagram arroba andré pontos esse que está na tela convido vocês pra acessar o nosso site colunadatv.com curtir a página do colunadatv no facebook que tem informações novas pra vocês todos os dias agora se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ativa o sininho dá o seu like o seu joinha pra não perder nenhum vídeo porque aqui vocês sabem que tem informações vídeos novos pra vocês todos os dias então não deixa de se inscrever não tá bom gente? continue ligado no canal a gente se vê em outro vídeo então até o próximo hein?